It's now or never, come home and try, kiss me my darling, be night tonight, tomorrow will be too late. It's now or never, my love won't wait. Bom dia, 27 de setembro de 2024. It's now or never, come home and try, kiss me my darling, be night tonight, tomorrow will be too late. It's now or never, my love won't wait. Bom dia, 27 de setembro de 2024, sexta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. É muito comum, é muito comum ocorrerem erros em revistas, jornais e principalmente em livros. É muito comum a ocorrência de erros. E vou trazer aqui um erro que apareceu aqui no jornal Correio Brasiliense, que é o jornal de maior circulação aqui no Distrito Federal, em Brasília. Então, vou trazer aqui um erro. E aqui um conselho. A pessoa, o leitor, deve ser crítico. Deve ser crítico. Ele deve ter cuidado com aquilo que lê. Ele tem que filtrar aquilo que lê. Então, o leitor deve ser crítico. Trago aqui, vou trazer um erro. Aqui o jornal Correio Brasiliense, que é o jornal de maior circulação aqui no Distrito Federal. Então, aqui, no dia, agora sábado aí, passado, dia 14, aqui na coluna Opinião, na página 10, você vê aqui o artigo. Uma coluna feita pela jornalista Carmen Souza. E aqui, o título Feminicídio é a ponta de um iceberg aqui. Então, aqui, há um erro de, um erro aqui que vamos analisar. Um erro sobre direito penal. Direito penal. Vamos analisar esse erro aqui. Veja aí, veja aí o trecho que contém o erro. Veja aí. E agora, vamos aqui ao quadro. Temos acima Correio Brasiliense. O jornal de maior circulação aqui em Brasília. A matéria foi publicada e a data, 14 de setembro de 2024, sábado. Sábado retrasado. Coluna Opinião. A jornalista Carmen Souza. E a página do jornal, número 10. O Supremo Tribunal Federal, STF, decidiu que condenados por júri popular devem ser presos imediatamente. O tribunal do júri julga autores de crimes dolosos contra a vida, como homicídio, latrocínios e feminicídio. Muito bem. Vejamos aqui as afirmações da jornalista acima. Ela diz, prisão imediatamente dos condenados pelo tribunal do júri. E tribunal do júri, ela diz também, que o tribunal do júri tem competência para julgar homicídio, latrocínio e feminicídio. E aqui, embaixo, abaixo, aí, o erro que vamos analisar aqui. Ela diz que o tribunal do júri tem competência para julgar homicídio, latrocínio e feminicídio. Existe aqui um erro aí. Nesses três aí, existe um erro. Em homicídio, latrocínio e feminicídio. E onde está o erro aí? O erro é que o tribunal do júri não tem competência, não tem competência para julgar latrocínio. Eis aí o erro. O tribunal do júri tem competência para julgar homicídio doloso e feminicídio, mas não latrocínio. Eis o erro aí. Então, vamos à direita para entender isso aqui. Veja aí a letra A, à direita. Competência do tribunal do júri. Deixa eu voltar aqui um pouco nas afirmações da jornalista. Ela diz a primeira aí. Prisão imediata dos condenados pelo tribunal do júri. Sim, isso aí está correto. O Supremo Tribunal Federal, há poucos dias, decidiu que pessoas condenadas pelo tribunal do júri devem ser presas imediatamente. Correto isso aí. Muito bem. Vamos agora, aí, à direita, à letra A. Competência do tribunal do júri. Vamos aí. Tribunal do júri. O tribunal do júri, ele é um órgão composto por sete jurados, pessoas escolhidas pelo povo. São essas sete pessoas que vão julgar lá no tribunal do júri, formando o que se chama de conselho de sentença. O juiz de direita, ele apenas, ele apenas comanda ali o tribunal do júri, mas não é ele quem julga no tribunal do júri. Quem julga são os sete jurados. Então, vamos entender isso aí, na letra A, à direita, acima. Competência do tribunal do júri. Então, veja aí os crimes que são julgados no tribunal do júri. O primeiro aí, homicídio doloso, que está no artigo 121, é da competência do tribunal do júri. Homicídio doloso. O infanticídio também é da competência do tribunal do júri. E o que é infanticídio, hein? É quando uma mulher, durante o parto ou logo após o parto, ela mata o próprio filho. Isso aí se chama infanticídio. Não é um crime pesado. Por quê? Porque a mulher mata o próprio filho por influência do estado puerperal durante o parto, logo após. Isso aí não é um crime gravíssimo. O direito penal é uma ciência jurídica. É uma ciência, uma coisa inteligente. Então, a mulher, veja, a mulher, quando ela vem a parir um filho, não por culpa dela, mas isso aí é por genética, por alterações em seu corpo, psicológicas e fisiológicas, logo ali, durante o parto, ou algumas semanas, algumas semanas depois do parto, seis ou até oito semanas, a mulher, ela sofre muitas alterações em seu corpo. Então, ela pode vir e acontece nesse período, ela pode matar o próprio filho. Se ela matar o próprio filho no estado puerperal, logo após o parto ou durante o parto, não é porque ela é má, é a natureza humana, a mulher feminina. Ela pode matar o próprio filho por alterações psicológicas, alterações fisiológicas em seu corpo. Então, ela pode vir a matar o próprio filho. E não é porque ela seja má, não. Isso aí está além do comando dela, além da vontade dela. Mas isso pode acontecer e acontece. Então, isso é infanticídio, diferente de homicídio. Então, se a mulher pratica o infanticídio, ela vai ser julgada pelo tribunal do júri. O outro caso aí, de tribunal do júri, são cinco, hein, gente? Aí está o terceiro, induzimento, instigação, ou auxílio a suicídio, ou a automutilação. Então, se uma pessoa induz outra pessoa a se suicidar, e a pessoa se suicida, aquela pessoa que induziu outra pessoa a se suicidar, que é o criminoso, vai ser julgado pelo tribunal do júri. Induzimento, instigação, ou auxílio ao suicídio, ou a automutilação. Entendeu? Se uma pessoa fica incentivando, instigando, incentivando outra pessoa a se suicidar, isso acontece. Uma pessoa diz assim para a outra, rapaz, não sofra muito, não. Se mate logo, rapaz, se mate logo. Então, se a pessoa se suicidar, quem instigou a pessoa ao suicídio, vai responder pelo crime, no tribunal do júri. Entendeu? E auxílio a suicídio ou a automutilação também. Você, um cara quer se suicidar, e você ajuda o cara a se suicidar. Você, por exemplo, coloca uma corda em um caibro aí, você coloca uma corda, bota a corda no pescoço, e a pessoa vai e faz o movimento. Então, isso aí é auxílio ao suicídio. Ou então, a automutilação. Você incentivar, auxiliar uma pessoa a causar lesões em seu próprio corpo. Então, quando você instiga, induz ou auxilia uma pessoa ao suicídio ou a automutilação, você vai responder pelo tribunal do júri. O quarto crime aí, de competência do tribunal do júri, o aborto. O aborto é um crime também de competência do tribunal do júri. E o quinto crime, feminicídio, em relação à mulher, violência doméstica e familiar em relação à mulher. Então, aí o artigo 121, parágrafo segundo, o inciso sexto. Então, feminicídio é quando a vítima é a mulher. A mulher é morta por ser mulher, por estar em algum envolvimento familiar. Então, isso aí é o feminicídio. Então, você vê, você vê facilmente, que são cinco aí os crimes de competência do tribunal do júri. Homicídio doloso, infanticídio, induzimento, instigação, auxílio ao suicídio ou a automutilação, o aborto e o feminicídio. Então, o tribunal do júri só julga esses crimes aí. Entendeu? Como você vê, o latrocínio não está aí, porque o latrocínio não é da competência do tribunal do júri. E veja abaixo aí uma pequena diferença. Homicídio. Existe o homicídio doloso, dolo, e existe o homicídio culposo, culpa. Então, o homicídio doloso é muito diferente do homicídio culposo. O homicídio doloso, você vê aí, ele é julgado pelo, quem praticou o crime é julgado pelo tribunal do júri, composto por sete jurados. E o homicídio culposo, você vê à direita, não é da competência do tribunal do júri, porque só é da competência do tribunal do júri homicídio doloso. O culposo, não. O culposo, o homicídio culposo, quem praticou o homicídio será julgado por um juiz de direito em uma vara criminal. Entendeu? Homicídio culposo. A pessoa será julgada por um juiz de direito em uma das varas criminais. Já o homicídio doloso, a pessoa será julgada pelo tribunal do júri. Sete pessoas escolhidas do povo. Entendeu a diferença? E o homicídio doloso é dolo. Homicídio doloso é quando você mata uma pessoa, você quer matar a pessoa. Ou então você corre o risco, você assume o risco de matá-la. Então, quando você deseja matar uma pessoa, e você mata, é homicídio doloso. Porque você quis matar a pessoa. O homicídio culposo é diferente. No homicídio culposo, a pessoa que mata outra, não quis matar, mas matou. Mas não quis matar, não teve essa vontade, mas matou. É homicídio culposo. e você mata outra pessoa por negligência, imperícia, imperícia e imprudência. Então, no homicídio culposo, você mata uma pessoa sem querer. Então, você será julgado pelo juiz de direito em uma vara criminal. Quando você mata a pessoa porque você quer ou assume o risco de matá-la, aí você será julgado pelo tribunal do júri. Percebeu a diferença? Homicídio doloso e homicídio culposo. Só o doloso é que vai para o tribunal do júri. Certinho, gente? Então, veja agora o erro aí da jornalista, não é? Ela diz ali, à esquerda, que o tribunal do júri tem competência para julgar crimes de homicídio, latrocínio e feminicídio. O erro é o latrocínio. O tribunal do júri tem competência para julgar homicídio e feminicídio. Tem, mas não tem competência para julgar o latrocínio. E por que? Veja aí à direita abaixo. Latrocínio. Latrocínio. Por que o tribunal do júri não julga aí o crime de latrocínio? Por quê? Porque não é crime doloso contra a vida. O tribunal do júri só julga crimes dolosos contra a vida. O latrocínio não é crime doloso contra a vida. É por isso que não é julgado pelo tribunal do júri. O latrocínio, na verdade, é crime doloso contra o patrimônio. É crime doloso contra o patrimônio. E ele está no código penal, você vê abaixo à direita, código penal, ele está no artigo 157, parágrafo terceiro, inciso segundo. É o latrocínio. Então, ele não é da competência do tribunal do júri. E quando acontece o latrocínio, hein? O latrocínio é um roubo, é um roubo diferente do comum. Então, o que é o roubo? Subtrair, ou seja, tirar, subtrair, coisa móvel, veja bem, mediante grave ameaça ou violência contra uma pessoa. Então, quando você subtrai uma coisa móvel de alguma pessoa fazendo ameaça ou praticando violência, você está cometendo um roubo, entendeu? Que é diferente do furto. Roubo é quando você subtrai alguma coisa móvel de alguém, você subtrai mediante grave ameaça ou violência, entendeu? Isso é roubo. E o latrocínio é um roubo qualificado. O latrocínio é quando você rouba, você mata a pessoa para roubar, entendeu? Isso aí é latrocínio. Então, a pessoa morre, a vítima morre no latrocínio. Só que o latrocínio não é crime doloso contra a vida, é crime doloso contra o patrimônio. Quando uma pessoa vai praticar o latrocínio, acontece o seguinte, a pessoa, por exemplo, ela quer roubar um carro e ela vê o dono do carro lá dentro do veículo e a pessoa quer roubar o carro, ela não quer matar ali o motorista, entendeu? Ela quer levar o carro, uma Hilux, por exemplo, caminhonete Hilux, o cabra olhou a caminhonete lá e quer levá-la. O dono está dentro da caminhonete, o dono, entendeu? Aí o que o criminoso faz? Ele vai lá para levar a caminhonete, ele tem que matar o dono dela, que está lá dentro, porque senão vai ficar difícil levar o carro. Então, ele mata o dono do carro, ele mata o dono da Hilux para levar o veículo. Então, no latrocínio, a intenção do criminoso, na verdade, é se apropriar do bem, é subtrair o bem, o veículo. Só que, para levar o veículo, o ladrão, o criminoso, ele tem que matar o motorista, o dono do carro, porque senão fica difícil levar o carro. Então, quando ele mata o dono do carro, aí ele joga o corpo para fora ou para dentro do carro e leva o carro. Então, isso aí é latrocínio. Ele matou para roubar. A finalidade dele não era matar, era levar o carro. Só que, para levar o carro, ele, a única solução para ele foi matar o dono do carro, matar a vítima. Então, quando uma pessoa mata outra pessoa para levar um bem, isso aí é latrocínio. É crime doloso contra o patrimônio, entendeu? E não contra a vida. É por isso que o latrocínio não é julgado pelo tribunal do júri. Mais um vídeo e muito. Obrigado. e aí e aí e aí Obrigado.